Andava como um político em cima do muro Sem saber pra que lado eu iria cair Eu não tinha mais como escapar Eu não tinha mais pra onde ir Condenado pelo júri do medo Fuzilado pela acusação Eu era escravo dos meus mistérios Eu perambulava pelas ruas da cidade De mal a pior, de mal a pior Alguém mudou a minha trajetória Alguém mudou a minha velha direção E era um cara de terno na praça Que falava com uma vida na mão Deus deslendara os meus mistérios Quem sorriu não consegue entender Quem me viu e agora quem me vê E era um cara de terno na praça Que falava com uma vida na mão Deus deslendou os meus mistérios E era um cara de terno na praça Que falava com uma vida na minha velha direção Música Quem sorriu não consegue entender Quem me viu e agora quem me vê E era um cara de terno na praça que falava com a bíblia na mão Deus desvendou os meus mistérios Deus desvendou os meus mistérios Deus desvendou os meus mistérios Deus desvendou os meus mistérios